Música Então eu estou aqui falando com o pessoal do Piquete e Laços de Sangue Vamos ver o que eles tem para dizer sobre churrasco para nós aqui Bom, um bom churrasco leva tempo para fazer, deve ser preparado com bastante calma Um fogo, uma lenha, bem caprichada Levar umas 4, 5 horas para assar um costelão inteiro E uma boa salada Sim, mas estou me dizendo, estou inventando aqui no parque Que tem um costelão 36 horas, que história é essa? Existe, existe 36 horas Eu saio de casa na sexta de noite e volto só na segunda-feira Segunda-feira, se a patroa deixar A patroa está aí ou não? A patroa está aí Mas aí tu vai junto nesse costelão? Ah, mas claro, tem que ser Mesmo sendo só costelão assim, não dá para liberar ele Não, tem que acompanhar também, porque é bom, tem que ir E aí tem um professor de dança, aqui o seu nome? Sim, sou o professor Marvadeza Marvadeza, meu Deus do céu, vão dar dois passos para trás aqui então Marvadeza, e aí o churrasco pega nesse corpo aí ou não? Mas claro, tia Opa, qual é o gaúcho que não gosta de churrasco? Isso Se não gostar de churrasco, não é gaúcho Isso aí, e que dica tu dá aí para o pessoal, para o internauta aí sobre churrasco? A dica que eu dou é assim, fazer o churrasco com tranquilidade, temperar bem a carne, fazer um bom fogo a lenha De preferência assim, com uma lenha de laranjeira, ou uma maricá, pode ser também uma lenha de pé, uma cássia, mas sempre a lenha, né? Sim E assar com calma, levar um tempo, que nem o colega falou aqui assando, nada de deixar muito perto do fogo, manter uma distância Então, é pelo que eu vejo aí, pelo que o pessoal fala, né? Das dicas, a paciência faz parte mesmo, então, do ritual do churrasco, né? Sem pressa, né? Exatamente, como qualquer comida que a gente vai fazer, é um ritual, né? A gente tem que botar, assim, amor naquilo que tá fazendo, né? Que é a alimentação para os nossos filhos, nossos amigos, tem que ser bem feita, com carinho, com calma Que no final sempre dá certo E as mulheres aqui, tem alguma que assa carne aqui ou não? Não Então, é eles que protagonizam lá o churrasco A salada que fica por nossa conta A salada A salada Uma maionese Uma maionese bem feita, pra uma mão de uma preta, fica louca de especial Ah, beleza Já tem até elogio, tanto a maionese Mas já Isso aí Então tá, muito obrigado Valeu